Segundo informações do corpo de bombeiros, Simone Martins Aguiar, de 44 anos, colidiu a motocicleta que conduzia na traseira de um ônibus, nas proximidades de um trevo alemão, na entrada principal de Laguna. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local, mas a vítima já não apresentava mais sinais vitais. Simone era moradora da localidade de Cabeçuda. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal.